Por um dia, não existe nenhum pedido de esclarecimento, pelo que daria a palavra ao próximo orador, que é o Sr. Deputado João Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. O Primeiro Ministro Conservador Britânico, Benjamin Disraeli, falando a propósito da Inglaterra do século XIX, dizia que a Inglaterra é um país com dois países. Quando os efeitos do liberalismo económico provocavam mais rupturas e rupturas mais profundas na sociedade britânica, Disraeli falava de dois países. Há longo tempo que Portugal é, a vários títulos, um país onde há dois países. E as políticas de austeridade dos últimos anos agravaram intensamente essa dicotomia entre dois países, entre o país pobre e o país rico, entre o país litoral e o país interior, entre o país das cidades e o país das aldeias. O que divide estes dois países é a existência ou não de condições para o exercício efetivo de direitos fundamentais, a presença efetiva ou não de uma rede de serviços públicos de vocação universal justamente distribuída pelo território do país. Por força da obsessão austeritária, o chamado emagrecimento das gorduras do Estado fez-se rolo compressor e arrasou tudo à sua frente. Arrasou coesão social, arrasou coesão territorial, arrasou tudo. Há um país em que o encerramento de tribunais se juntou ao encerramento de unidades de saúde, de escolas, de correios, de outros serviços públicos, privando uma parte importante dos nossos concidadãos de oportunidades para serem plenamente gente com direitos. Falemos então desse país e dar-vos aí apenas dois exemplos. O primeiro, por força do encerramento da secção de família em menores em Moura, a única secção de família em menores da comarca de Beja está em Ferreira do Alentejo, o que envolve que a população de Barrancos se tenha que deslocar 248 quilómetros numa viagem de ida e volta de 3 horas e 20. Que a população de Moura tenha que deslocar-se em 144 quilómetros de ida e volta, numa viagem de 2 horas e 15. Que a população de Moura tenha que se deslocar numa viagem de 154 quilómetros de ida e volta, 2 horas de caminho, mais os encargos de combustível, mais os custos de toda esta população ser predominantemente pobre. Segundo exemplo, os tribunais de Alfândega da Fé, de Vinhais, de Vimeoso, de Carraseda de Anciães, de Miranda do Douro, foram todos desgraduados para secções de proximidade. Entretanto, as secções de cível e de crime estão sediadas em Bragança, o que significa que a população de Torre de Moncorvo tem que deslocar-se numa viagem de 200 quilómetros de ida e volta, 2 horas e 50 de caminho. A população de Carraseda de Anciães tem que deslocar-se numa viagem de 200 quilómetros, 2 horas e 30 de caminho. A população de Freixo de Espada à Cinta percorre mais de 300 quilómetros para ações cíveis e crime, mais de 3 horas e meia de caminho. Senhoras e senhores deputados, o mapa judiciário adotado pelo Governo PSD-CDS foi, portanto, uma peça gravíssima de espessinhamento do interior. Há tanto tempo que temos, então, um país com dois países. Este é o nosso retrato. Mas nós temos que ser um só país. Na justiça, na saúde, no ensino, enfim, no direito de todos e de todas. Esse é o compromisso do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. 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 Obrigado.